E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a jaqueta X11 Super E É o lançamento da X11 aí, tá? Que você vê primeiro aqui no nosso site Isso aqui é a descrição dela, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, ó Sobre como a jaqueta é, vocês podem tirar aqui, tá? Ela tem refletivo aqui no peito Zíper Ela tem proteção Cotovelo, ombro E nas costas, tá? Vou tentar mostrar ela por dentro aqui Aí por dentro, ó Todos os protetores dela são removíveis, tá? Ela tem dois bolsos aqui laterais Tá aí Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Avenida Paulista 575 Sala 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site O link vai tá aí na descrição do vídeo aí, tá? Qualquer coisa, só clicar aí que você já pode comprar direto Quem quiser vir na loja É a Avenida Paulista 575 Sala 213, no segundo andar Tá? Nosso WhatsApp é 011-998-06-7042, beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Abraço Eu faço